Eu vejo aqui uma pessoa que está com esse celular na palma das mãos, assistindo esse vídeo agora, essa pessoa é você E você foi muito injustiçada, sabe? Cramaram contra, agiram contra a iragem e até conseguiram roubar o que é teu Mas Deus me trouxe aqui nesse dia de hoje para dizer para você que não vai ficar da forma que está Deus é Deus de justiça Acharam que ia ficar de qualquer jeito, acharam que podia mexer com você Mas mal sabiam eles, mal sabiam eles que você tem um Deus que Ele é justo, meu amor Às vezes a gente olha e vê o tempo passar e diz como Deus demora para agir Nós somos ansiosos e queremos logo respostas de Deus Queremos logo que Deus agilize logo as coisas e faça justiça, faça acontecer Mas Deus manda dizer para você que não é no meu e no teu tempo, é no tempo dele que Ele sabe trabalhar E Deus manda eu te dizer, estou devolvendo o que roubaram de você Três vezes mais E Deus está dizendo para você, há um tempo novo de restauração, restituição, de renovo E Deus lhe diz mais, tem justiça descendo aí para a palma das suas mãos Se tu crê, receba no nome de Jesus, amém?